A galera parada aqui na estrada, chegou um senhor ali atrás, tirou a foto, vamos ver qual é o nome dele. Música Pensar que era uma flit, é aprender o seu transporte, é aprender o transporte, é aprender o transporte. E aí, eu pensava que ia ganhar uma flit de gorro, para, 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 olha o que é. E aí, se fosse a flit, você ia passar no bafão, não tem? E aí, eu vim, caixa, caixa, eu senti mais. E aí, valeu, patrão. Valeu, 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 valeu. Bora, galera, ok? Aqui, meu amigo Zézinho aqui, é, aqui é o tempero, na mão do norte. Claro, isso aqui tem tempero aqui, para fingir a mão, tem isso. Isso aqui já é, o que é isso? Mas, rapaz, o homem tem um CD na moto. Aumentei para dois vezes. Aumentei. Onde é o som, onde é o som dela? Onde é, Cris? Aí, aí embaixo. Só tem um negócio que não é legal nessa moto. Só tem um negócio que não é legal na moto. Só tem um negócio que não é legal na moto. Só tem uma coisa que não é legal. E dá só tabuquinho, tabuquinho. Ele se tocou na piada, arruma inteligente. Eu vou dar cem real ao senhor, para onde você for nessa moto, botar o CD do Rihanna. Aonde você estiver, pega. Pega aqui o sangue. Eu não quero dinheiro, não. Está estribado. Valeu, galera. Vamos lá, para a próxima. Vamos lá, para a chão. Vamos lá. Bora, galera. Marque todas as quadrilhas juninas do Brasil. Um homenagem para todos os nordestinos. Viva o Sem João. Vai. Viva o Sem João. Vai. Viva o Sem João. Viva o Sem João. A cidade quer dizer que o calor vai se lembrar do raios O bom é meu coração, esse senão, esse luar Hoje é São João, nossa alegria vem se lembrar do raios Pega meu corpo, hoje tudo eu sou Pega! Oi, das compras! Os caras faziam aí no fundo dela mesmo, tá vendo o fundo dela? É o som? Não gosta de som, não gosta? Outra motinha! Aqui é no dinheiro O cartão desse aqui é o outro O cartão desse aqui é o outro É no cartão! Olha, turma boa de Japi, meu Rio Grande do Norte Estamos chegando, mais tarde a gente está por aí Estamos bem pertinho Mais tarde tem um vaqueiro bom de forrós na praça Estou comemorando o aniversário de 63 anos de emancipação política Eita forrózão! Estou chegando! Estou com uma moda aqui para o vi...